O Chico já pegou o nome de todo mundo, né? O Chico pegou, né? Beleza, obrigado A gente pegou a dinâmica Como é que tá? Quem falta? Quem falta? E vai virar? E vai virando assim mesmo? Isso, a gente virou grande Agora foi me gata aqui Não, não, não Fiz doador Isso aqui é o contrário E o único servidor que recebe o depo do Brasil é o depo do Flamengo E caixa econômica, né? A gente vai dar uma corredinha até ali Não pode segurar, se você segurar aqui, não tem comando Entendi Ele vai correr até ali, ele vai parar e vai checar tudo pra gente Passa a cabeça pra cá Deitou Pronto, Fisca Engate, segura aqui Ok, segura aqui Deixa meu trapézio Ok Cadu da árvore, cadu o quê? Passei descansado? Alright Um pé Pode levantar É o caminho da riqueza É o caminho da riqueza Como é que tá o coração, cara? Tá relaxado? O coração tá meu, né? O que você tem que fazer? Correr Correr, só correr, cara Tá na tua, bela Pode filmar já Muito bom Muito bom Boa, ZRB Que excelente Boa, graça Boa 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 Scarra Boa 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 É pesado? Não, não, daqui a pouco você vai, deixa eu só agarrar Se mexer Olha lá a barra Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É um pouco mais difícil. Eu vou até mais pra lá. Eu vou até mais pra lá. Yee-haw! Um blast! Woohoo! Woohoo! Obrigado! Obrigado! Ah, não desculpe, nem pra ajudar Mas a dificuldade não muda, não é? Não, não Mas é porque aqui está um local que está sustentado E a gente consegue circular aqui na altura, tá vendo? Aqui é uma base de convenção Mas a gente vai ligar aqui na altura A gente vai tentar, a gente vai passar pra cima Então, como é que o solo vai dar agora A gente vai lá embaixo E o que é que a gente não vê? Então essa fórmula é Eu acho confortável A gente vai abaixando O solo Fica deitado ali, quase com a minha cama Uhuuu! 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 Um abraço! 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 Ah! 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 Uh! Uh! Yee-haw! Uh! 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 Vamos lá Vamos subir de novo, vamos para cima da praia agora E é demais! Não vou vir quando você for nada aí, não vou te confiar Pode Pode confiar Puxa esse lado aí e joga seu corpo nesse lado Puxa a parte lá Puxa a parte lá Puxa a parte lá Puxa esse lado aí Puxa a parte lá Agora se fizer dois pra frente, puxa os dois pra frente Puxa a parte lá Ah, se tem que ver Puxa a parte lá Puxa a parte lá Puxa mais aquele lado porque Se eu puder só isso Ah, tem que ter corso Ah, vai ser um jeito Aí joga a parte lá Uhul 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 Um Uhul 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 O que é isso? Pra pousar Pra pousar, o outro foi excelente na decolagem Então o outro só vai tirar direito O outro é o seguinte Você vai ter uma outra aqui Essa é uma dessas pernas Você não pode colocar o som pra ela Então o outro só vai tirar o som pra ela Eu vou falar já, eu vou dar 2, 3 fases Vai cair, né, tipo de jeito Não, não é o outro Que pousar Uhul Yeehaw Uhul 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 Vai embaixo da parte que vai ficar você Coloca direto na sua asa Você precisa de espaço Você precisa de uma coisa que vai entrar em cima Você não consegue fazer a asa Você precisa de uma asa Você vai segurar ela, dá um problema de uma coisa Você vai segurar a asa 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 Você passa... Ficou? 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 Ficou mas Que bom, o pouso é mais difícil Valeu, valeu É uma massa, cara, não sei demais pra não Vamos fazer a patia Uhul, uhul Show, valeu